E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo bem interessante pra vocês Um vídeo sobre a Source 2 galera, sim, a primeira gameplay realizada dentro da Source 2 Pra quem não conhece, ó, aqui o próprio nome tá falando, Wooclips World Record No caso aqui tá falando, todos os clips foram gravados diretamente na Source 2 Aí tá aqui, trabalho em progresso O que que acontece, galera? Não sei se vocês conhecem um tal de Gabe Fallon Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas ele é um gringo que trabalha muito com as possibilidades da Source 2, etc, entendeu? Atualizações do CSGO, ele sempre traz e tem um canal, novidades, ele sempre tá trazendo aí pra comunidade CSGO, né? Galera, vocês já ouviram falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente R$3,00 totalmente de graça, mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promo code DNXCSGO lá no Keydrop E o que que acontece? E ele sempre traz as novas atualizações da Source 2 pra galera do CSGO, entendeu? Sempre ele tá bem ligado, nem eu sei como que ele consegue fazer isso, porque ele consegue pegar os contatos direto, entendeu? Com todas as coisas que tem que acontecer, ele consegue achar, entendeu? Então, galera, antes de iniciar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu não vi nenhum canal BR falando sobre esse conteúdo ainda, tá? O Dan tá aqui gravando pra vocês pra passar um conteúdo bem legal e bem interessante pra vocês Antes de tudo, galera, aproveitando aqui, eu vou mostrar pra vocês, tem o CSGO Polygon, tá, rapaziada? Que é um dos melhores sites assim pra ganhar skins totalmente de graça, beleza, rapaziada? Por quê? Porque, ó, eu já tô com 15 dólares aqui, 15 dólares dá uma média de quase 100 reais, tá, rapaziada? Você pode apostar aqui dentro do site e retirar skins CSGO, retirar em dinheiro, em qualquer coisa que você quiser É só você vir no site, ele tem dois IP, pgl.bet, tá? É, pgl.bet ou CSGO Polygon, tá? CSGO Polygon.com Entrando dentro do site, rapaziada, você só loga com a site Steam, tá? E você vem aqui nessa parte de intra-promo-code, o cupom promocionário DNX, CSGO, tudo mais, eu só ativando o promo-code aqui Você ganha uma média de 2 dólares, quase 10 reais totalmente de graça pra você fazer o Withdrawal da skins, tá? Você não precisa depositar, pra quem não sabe, tá, rapaziada? Você não precisa depositar, você pode vir aqui, ó, Loto Rai Tem muitas skinzinhas aqui, inclusive eu vou pegar bastante skins aqui pra vocês aqui recentemente, tá? Pegar daqui a pouco aqui, eu vou tirar umas skins, vou gravar um vídeo pra vocês Então se vocês querem acompanhar os vídeos aqui do canal, é só vocês deixarem o like e se inscreverem aí no canal, fechou? Daqui a pouco vai ter sorteio também, e é isso aí Vamos lá, rapaziada Vamos dar uma estudada aqui nessa gameplay aqui, tá, rapaziada? Da Source 2 do CSGO, galera Que é uma coisa que a gente tem que ser... A primeira coisa que eu consigo notar pra vocês é as cores do jogo, tá? E a gameplay, tá, rapaziada? Lembrando que a gameplay em si aconteceu no CSGO normal, mas ele foi passado, entendeu? Os clipes, as coisas assim, pra Source 2 Olha pra vocês verem, galera Já vi que teve uma animação diferente ali, entendeu? Lembrando que todos os direitos reservados a GameForal Todos os direitos autorais a todos dele, entendeu, rapaziada? E vamos lá, mano Olha, galera, olha como é que o jogo tá diferente, rapaziada Isso aqui, até os matinhos ali O jogo tá aparecendo, parece-me Um jogo mais leve E mais atualizado Ainda não tá parecendo um CSGO assim Tão... Tão diferente, sabe, rapaziada? Mas É uma coisa que eu tô achando que vai ficar muito legal, velho Muito legal mesmo E vamos ver, né, velho? Vamos ver O jogo tá sendo... Esse aqui é só apenas alguns clipes, né? Passado para Source 2 O jogo, galera, em si Basicamente Não vai ser um jogo que vai ser, por exemplo, assim Automaticamente Os caras vão pular Para Source 2 Eles vão automaticamente, tipo assim Fazer uma grande atualização Tem muita gente que acha que vai vir um CSGO 2 Tem muita gente que vai fazer só uma pequena atualização E não, galera O que vocês acham? Não vou falar nada, não Vou falar nada, não Quero saber o que os senhores acham Desse tipo de conteúdo Vocês acham que eles vão fazer uma grande atualização? Vocês acham que eles vão fazer um CSGO 2? Comenta aí que eu quero saber, tá, rapaziada? É uma coisa que... Deixa... Olha pra você ver o jeito da animação do boneco cair Tem algo diferente, mano Tem algo diferente, sim, rapaziada A animação do sanguezinho aqui no chão Olha, tá vendo? Tá diferente, mano Tem alguma coisa aqui que não tá igual Não é a mesma coisa que o CSGO normal Entendeu? Interessante, rapaziada A AK O jeito que a AK se movimenta É bem diferente ali também, né? O jeito do tiro Da mira Posicionar Mas o que eu senti mais diferente Foi na jogabilidade Na lisiosidade Nem sei se existe essa palavra Mas eu notei isso aí um pouco, tá, galera? É um pouco mais leve, parece Um pouco mais liso, tá? Não sei explicar muito bem Mas eu gostei Eu, sinceramente, eu gostei Contestrike Source 2 Fist gameplay reveal Entendeu, rapaziada? Eles fizeram... Ele colocou aqui, ó Eu não vou ler em inglês Porque vocês ficam zoando meu inglês, cara Eu não gosto dessa palhaçada, entendeu? Tô Source 2 em Just Six Monsters Aqui tá falando mais ou menos que a Valve Provavelmente pode trazer a Source 2 em seis meses, né? Caso a Valve não morra Alguma coisa assim Headbatch GameName Play Chrome Last Play Test Eu acho que ele quis dizer Que foi um teste, né? Da Source 2 Tá, rapaziada? Interessante, mano Pra ser sincero Eu achei interessante O que eu falei pra galera Tem muita gente que acha Que o CSGO vai mudar Drasticamente E não, tá? Não vai mudar drasticamente Vai ser o mesmo CSGO Só que simplesmente Com umas grandes atualizações Tanto como otimização Pra ter mais FPS Ou coisa do tipo Como vocês podem ver Foi gravado na Dust 2 E a Dust 2 normalmente Costuma ser muito pesada E aquele jogo mais, né? E aqui não Nessa gameplay Que ele pôde passar pra gente Foi uma gameplay mais leve Uma gameplay mais limpa Não sei se vocês conseguiram perceber Comenta aí, rapaziada O que vocês acharam O que vocês acharam Da primeira gameplay Na Source 2 aí Do CSGO Beleza, rapaziada? Se vocês gostaram Deixa o like Um grande abraço Valeu, falou E fui! Tchau Tchau